Os dados de ansiedade também, olha só, 35% das gestantes no Brasil apresentam alta ansiedade na gestação. Ansiedade é normal na gestação, o que não é normal é a alta ansiedade, tá? A ansiedade não é normal, não é esperada e pode trazer consequências para a mãe e para o bebê. Mas 35% das gestantes no Brasil estão apresentando alta ansiedade. Então elas estão precisando muito, com quem falar, elas estão precisando muito de um psicólogo. E o psicólogo por si só, é bom, é legal, mas se ele for um psicólogo perinatal, é melhor ainda, é excelente. Porque vai entender aqueles conflitos, ele não vai ficar pensando o que está por trás. Não, ele vai saber, nossa, isso é normal, isso acontece mesmo na gestação. Então não tem nada a ver com eu buscar pelo em ovo, já tem uma explicação científica para isso. Acontece para várias mulheres, tal coisa que ela está me relatando aqui. E eu consigo trabalhar isso de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais fácil. Ajudando ela a superar isso de uma forma muito mais tranquila, né? Então a gente precisa ter esses dados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.